Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar a continuação do serviço que nós começamos no vídeo passado. Então, naquele vídeo eu já passei várias dicas bem interessantes e nesse vídeo aqui eu tenho mais algumas dicas muito top para você. E também muitos amigos, eles pediram para ver como que eu fiz esse painel aqui. Então, isso aqui é um painel de ferramentas que eu uso para organizar as ferramentas e também já serve como fundo aqui para os nossos vídeos. Então, muitos amigos pediram para mostrar como foi feito esse painel. Então, eu gravei um vídeo já quando eu estava montando, mostrando como que eu fiz para montar os nichos, o painel, o balcão aqui. Então, só que eu publiquei no outro canal, não quis publicar aqui porque aqui é só elétrica. Então, eu publiquei no outro canal. Acabando esse vídeo aqui, eu vou deixar nas opções do vídeo, esse vídeo específico onde eu mostro a montagem do painel. E também vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para você ir lá no meu outro canal e assistir esse vídeo. E também já se inscreve para acompanhar aquele conteúdo também. Pessoal, dá uma olhada aqui. Eu não mexi em nada, do jeito que eu destampei aqui está assim. Esse conector split bolt dessa emenda já estava aberto desse jeito, exatamente assim. E você olha ali no detalhe que tem um sapo torrado ali. Olha, coitado do sapo, foi se esconder ali e se deu mal, porque veio alguém aí e deixou tudo desse jeito. Dá uma olhada. Tem vários pontos aqui desse fio que está aberto, vários pontos abertos aqui. Eu acho que o eletricista deu uns picotes no fio para fazer a medição com o multímetro e não fechou depois. Isso aqui é um absurdo, é muito perigoso. Então, eu vou ter que tirar esse sapo daqui primeiro, para começar a tentar corrigir tudo isso aqui. Eu vou ter que cortar todas essas emendas e refazer. Olha só, coitado do sapo. Ele está torrado. Olha lá, ele grudou a perna na parte aberta do fio. E ele estava encostado no chão. Fritou ali, torrou. Olha lá, está completamente torrado. E olha que tem muita gente que diz que choque elétrico não mata. Olha que absurdo. Bom, então aqui os detalhes para você. Esse conector de zero que está isolado, mas olha a parte exposta dele ali. Aí na lateral, você vê uma parte onde algum eletricista, alguém mordeu o cabo para fazer teste. E aqui você vê vários pontos, onde também abriram com alicate para fazer teste, provavelmente. E foi ali que o sapinho tomou o choque dele e ficou por ali mesmo, ficou grudado ali. Então, eu vou ter que tirar esses conectores split bolt, vou ter que trocar. Eu vou ter que colocar novo. Eu tenho a certeza, eu sei que está desligado esse padrão de entrada de energia, mas mesmo assim eu testo. Não pode acreditar em nada. Ah, mas está desligado lá na entrada. Não interessa, eu testo. Então, cortei a parte antiga. Fazer uma emenda nova. Só que dá uma olhada como que está o cabo, completamente preto. Porque superaqueceu a emenda e também a umidade deixa o cabo desse jeito. Então, olha a dica top aí. Dá uma polida com o bombril. Essas palhas de aço, seca, tem que ser nova, seca. Você dá uma limpada ali, que daí você dá uma restaurada no cobre. Ele dá um contato melhor. Isso aqui é paliativo, é só para o cliente poder religar a energia elétrica dele. Mas esses cabos vai ter que trocar todos. Então, eu estou apertando com o alicate, porque a minha chave ajustável sumiu. Então, eu estou utilizando o alicate. Estou fazendo essa emenda desde longe. Você pode ver que está bem longe do conector. Porque eu já estou aproveitando para tampar ali uma abertura que fizeram do fio. Então, eu vou fazer todas as emendas e também arrumar esses cabos aí, que tem muitos pontos abertos. Então, eu utilizo, principalmente, dois tipos de isolação para conector Spirit Bolt. Um é dessa maneira que eu estou te mostrando. E o outro sistema, eu utilizo... Primeiro, isola a parte de baixo e depois, isola a parte de cima. Em uma outra oportunidade, eu mostro para você. Você está vendo que nesse serviço aí, é um lugar apertado, é um lugar ruim. É complicado fazer serviço em lugar abaixado assim. Tem essa mureta que atrapalha. É complicado. Por isso, eu estou utilizando vários pedaços de fita isolante de alta fusão. Porque eu não posso pegar um pedaço grande que eu não consigo passar ali. Senão, começa a entrar sujeira, entrar umidade no meio das camadas. E aí, é pior. Então, é preferível fazer assim em algumas camadas. Tem muita gente que fala, ah, não, mas isso aí está errado. Você tem dificuldade para cortar o fio? Tem dificuldade disso? Pessoal, eu não estou trabalhando em uma condição normal. Eu estou filmando. Eu estou prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui me dedicando para mostrar as coisas para você. Então, não espere que a minha desenvoltura vai ser perfeita, como se eu estivesse fazendo um serviço normal. Então, assim, tem o equipamento. Acabei de bater no equipamento. Tem equipamento, a gente tem que cuidar. Então, tem várias coisas que complicam aí. Depois da fita alta fusão, eu passo mais uma camada de fita isolante ali para finalizar. Agora, vamos refazer essa emenda. Dá uma olhada na isolação aí. Quase 50% do conector estava aberto. E o que estava com fita isolante não estava isolado. Fita isolante completamente ressecada. Rasga fácil. E passaram aí, no máximo, duas camadas. Isso aí, na questão de umidade, não resolve nada. Por isso que a gente precisa utilizar a fita isolante alta fusão. E depois a gente passa um acabado de fita isolante comum para garantir. Essa era uma parte aberta do fio. Eu estou já isolando ele aí para resolver esse problema. Eu não vou mostrar fazendo todas as emendas, porque não precisa. Então, eu vou fazer um resumo. Então, a primeira emenda, eu mostrei fazendo toda ela só acelerado. E aqui, agora, nós vamos fazer um resumo aí de todas as partes. Esse canto aí foi difícil. Meu Deus do céu. Porque é muito apertado. Os cabos curtos. Então, é assim. Na realidade, no dia a dia, a gente pega cada situação muito complicada. Local difícil de trabalhar. Local ruim de chegar. Esse é o nosso dia a dia. E em todos os fios, eu fiz a mesma coisa. Eu dei uma limpada ali, porque eles estavam pretos. Então, eu dei uma limpada com o bombril ali para poder deixar tudo zerado, tudo certinho. Pessoal, não esquece, deixe seu like. Também compartilhe esse vídeo. Confere se você está inscrito aqui no canal. Se não estiver inscrito, já se inscreve. Eu vou deixar aqui nos vídeos sugeridos. E também na descrição do vídeo, o link do vídeo, onde eu mostro a montagem do painel de ferramentas. Olha, esse é o resultado de como ficou as emendas. É só dar mais uma conferida, ver se não ficou nenhuma parte aberta. Um forte abraço e até o próximo vídeo.